Oiê, aqui é a Lele, tudo bem? Eu espero que você tenha visto a minha postagem falando do workshop lá da papelaria universitária no dia 11. No workshop eu vou ensinar a fazer essa cadernetinha e também o marca página. Olha só, o marca página eu usei apenas papéis para fazê-lo, tá? Então, eu vou apresentar nesse vídeo os materiais que eu usei para fazer todas essas diferentes cadernetinhas, tá? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que eu posso usar papéis diferentes, ó. Esse papel é um papel azul, mas ele tem a gramatura de 120, tá? Aqui eu usei o mesmo papel, tamanhos pequenininhos. A costura, ó, é uma costura simples, principalmente para quem quer aprender a fazer a encadernação artesanal. Aqui nesse outro papel, eu já usei um papel preto de 180 de gramatura, bem encorpado, tá? A costura é a mesma, e aqui eu usei a sulfite normal, que a gente deve, todo mundo deve ter em casa, né? Usando a mesma costura simples. Mas, Letícia, quais materiais eu uso? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Para a capa, folha de scrap, tá? E aí, a gente encontra aí nas variadas lojas de artesanato, inclusive também na papelaria universitária. Na sequência, eu escolho qual papel usar, e aí eu escolhi um amarelo aqui para mostrar para vocês. Esse amarelo é o papel Color Plus, da gramatura de 180 também, mas nada impede de você usar uma folha de sulfite, que eu tenho certeza que todo mundo tem sulfite em casa, né? Uma agulha, que vai ser importante para a gente costurar. No meu caso, é uma agulha curva. Por quê? Como eu estou acostumada a fazer encadernação, para mim, é muito mais prático usar a agulha curva, tá? Eu costumo guardar aqui, ó, num papelzinho, para evitar acidentes. A gente tem agulha para quê? Para costurar usando o fio encerado, ou então, linha encerada. Tem vários nomes aí diferentes, tá? Então, a gente costuma usar esse tipo de linha. Não é aquela linha que a gente costura em casa, tá? É uma linha diferente que a gente pode usar nos nossos artesanatos. Régua de alumínio, tá? Não precisa necessariamente ser dessa largura, mas é importante que a gente tenha, principalmente para apoiar o uso do estilete. E aí, a papelaria universitária tem esse modelo que eu acho fantástico, tá? É um modelo de cerâmica, prático, que cabe na bolsa até, né? Então, estilete e régua. Outro material importante é o esquadro em L, que a gente vai usar para dar apoio às nossas folhas, quando formos fazer, né? A caderneta. Espátula, que vai ser importante também. Usa o agulhão, que vai ser fundamental para que a gente faça os furos na caderneta. O fio de cabelo, que é uma ferramenta que a gente usa muito no scrapbooking, ou melhor, na encadernação, ou melhor, onde você quiser e puder, tá? Então, assim, eu apresentei para vocês um pouquinho dos materiais que vamos usar para fazer a caderneta e o marca página, tá? Ainda existem outros materiais que vamos usar, como base de corte, tesoura, né? E no workshop, eu vou mostrar para vocês também, por exemplo, esse modelo aqui de caderneta, eu fiz uma gracinha nas bordas do papel. Vou mostrar para vocês como é que eu fiz. Aqui, ó, eu usei papel cor de rosa, tá? Mas é a mesma costura. Tem um outro modelo também, que eu fiz outras gracinhas, ó. Vou mostrar para vocês o que eu fiz nesse papel, tá? Ó, fiz a cantoneira aqui, ó. Olha só o detalhe. Aqui também, ó, tem um detalhe interessante, ó, nessa cadernetinha aqui também. Então, a gente vai conversar sobre tudo isso, como foram feitas essas peças, que ficaram muito bonitas. Vem aprender comigo, então, de novo, papelaria universitária, dia 11 de novembro, agora de 2023. Então, vem aprender. Eu espero você lá. Um beijo e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho